Eu não consigo nem arrumar a luz aqui, eu tô tentando arrumar e não ver, eu tô ficando cego Toma esse copo Você acha que não, meu amor? E os pés pra fora? Não, eu não posso ter força! Ei, bro! Tem que pular, amor Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um... Meu Deus, não tá nem focado, é que eu não sei nem mais como gravo Acho que faz uns 8 anos que eu não gravo O canal desaprendi isso, é que... Foca! Gente, é o seguinte, a Isabela teve pedra no rim Já faz um mês, mais ou menos, que ela tá sofrendo com isso aí Você fez duas cirurgias já, amor? Duas E hoje foi a última... Não, não foi nem a última, né? É a última Hoje foi a última cirurgia dela E hoje eu vou fazer um dia cuidando dela, porque ela não pode fazer nada Tem que cuidar bem, tá? Na real, eu já cuio todo dia, né? Eu já faço tudo pra ela, eu já busco água, já busco comida, faço tudo Só que hoje eu vou estar pelo menos gravando Vai, toma! Nossa! Eu vou pegar a toada Se tivesse bem, eu ia apanhar tanto agora Meu Deus do céu Cheguei, cheguei Ah, amor, é porque eu achei que você tava muito desidratada Que eu quis desidratar tudo Não, acabou Um produto no meu nariz Desculpa, meu amor Você quer uma massagem dos seus pés? Hum? Uma massagem? Não Não Amor, amor, amor Gente, é o seguinte Faz quanto tempo, amor, que você descobriu a pedra? Um mês Há um mês atrás, do nada, a gente tava ali em casa fazendo tipo uma festinha E a Isabela pegou e começou a sentir muita dor Muito, gente Comecei a chorar demais E aí a gente achou que podia ser... O que que eu tinha falado? Gases? Né? Sei lá, era uma dor muito forte Só que aí a dor começou a ficar muito pior A gente foi no hospital e falaram que era pedra no rim Em que ela tinha 6 milímetros Aí passaram remédio Pra fazer um xixi mesmo Não ia precisar passar por nada disso Só pelo remédio Deu que a gente foi pro Rio pra ver o show do Justin Bieber Aí quando a gente voltou A minha imunidade tinha baixado bastante Então me deu tudo, gente Sino de ziti Infecção de urina Eu tava com um peito cheio de catarro Porque eu peguei muita friagem no Rock in Rio Então comecei a tomar um monte de remédio Dez dias depois que eu descobri, né? A pedra no rim Eu voltei pro hospital com muita dor E aí eu cheguei a tomar morfina, tramal Foi o dia da primeira cirurgia Foi o dia que eu fiquei internada e fiz a primeira cirurgia E aí descobriu que a pedra não era tão pequena quanto parece Era grande Exato Aí foi há duas semanas atrás É, só que nessa primeira cirurgia eu coloquei o duplo J Que é o cateter Sim Ele é um caninho que vai da ureta até os rins Pra ficar filtrando enquanto eu tratava a infecção de urina Eu fiquei todo esse tempo tomando remédio Blá, 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 blá Bebam água Crianças, bebam água Só isso Aí, gente, quero O que é que eu dou pra você? Não Só um pouquinho Não João Olha só Você sabe que você jogou muito mais bem, né? Fala de raiva também, eu não vou nem tomar banho hoje Já tomei O João inventando desculpa pra não tomar banho Eu vou dormir bem do seu lado com o sovaco bem assim na sua cara Você vai ter que ficar cheirando o meu CC Ele vai falar Nossa, amor, que sovaco fedido Eu vou falar Não, amor, tá tranquilo Já tomei banho hoje Nossa Cheirou de sovaco? Não, tô podre Amor, para Não Que valsa Pra finalizar a história Hoje ela foi lá tirar o cateter Mas ela colocou outro tipo de cateter E ainda tem mais, sei lá Uma semaninha aí Agora E depois disso Ela tirou as pedras Olha as pedrinhas aqui, ó Tá vendo? São essas cinco pedrinhas aqui Pequenininhas Só que dá uma dor que falam que é comparada à dor do parto Então deve ser uma dor horrível Na medicina eles falam que é uma das piores dores Tá? Tipo assim, se tivesse um top 3 Ela estaria em segundo lugar É muito forte Amor, já que eu vou fazer tudo pra você hoje Por você estar doente Doente não, né? Porque eu faço tudo todos os dias Minha linda O que você quer, meu amor? Amor, eu acho que eu quero outra vez um pão na chapa Bem tostadinho assim Com manteiga Certo Se não tiver, pode ser uma bisnaguinha com queijos e tomates Tá bom E se não tiver, eu vou querer uma brusqueta Tá bom Daqui a pouco eu vou abrir o restaurante do Fogaça Gente, tem um dor aqui na casa da mãe da mãe Dá um medo essa casa E ainda mais nessa chuva Vai falar que eu não fico uma coisinha clima de terror, ó Deus me livre Cagão, sem exceção Peguei as bisnaguinhas aqui Sabe o que é o pior? Que a Isabela não precisava nem estar doente Pra eu estar fazendo isso aqui De tão mal mandado que eu sou Não consigo nem abrir o alho Pô, é sério Que tipo de namorado não consegue abrir um alho? Isso aqui é elite, tá? Vou mostrar pra vocês Um alho fritando na manteiga Vem com a bisnaguinha aqui, ó Coloca em cima Vai ficar uma bisnaguinha tostada Com gostinho de pão de alho Eu não sou muito Master Chef Meu amor Que delícia Hum Eu falei que ia trazer uma brusqueta Amor, calma Come essa daqui, ó Por quê? Porque ela tá com um alhinho, entendeu? As outras não? Não Eu sou muito Master Chef Hum Não achei tão bom, não Come uma normal, pra ver Acho que eu quero a bisnaguinha macia, né? É Mas não achei ruim, não A outra tá melhor A sem alho Trouxe quatro Eu comi duas É Vou lá pegar mais Pronto, amor Muito bem alimentada agora Esse não tem queijo Qual? Então, amor É porque eu botei dois queijos No que você acabou de comer Eu me perdi na conta Eu vou abrir a primeira franquia de restaurante Só de bisnaguinha Eu sou profissional em bisnaguinha De quem que é esse pirulito? A minha É sua? É A Bebi tem um também? Agora estamos todos aqui pra cuidar da Tatá A Tatá tá o que, Tom? Dodei Tá muito dodói? E você? A Bebi tá dodói? Não Só você, Tom Lembra? Remédio É Tô entendendo tudo, claro Você tomou um remédio da Elsa Elsa Um remédio? Vamos laver a Tatá? Então vem no colo aqui O que que eu sou, Silão? Fala pro pessoal Calma, tira o pirulito e fala aqui Eu sou? Pai Papai Então vem no colo do papai Por quê? Não gosta mais de mim, Tom? Você não vai com a minha cara? Caramba, ela falou que não gosta mais, amor Você não gosta mais de... Você não gosta mais E eu sou o seu papai? Não gosta de mim? Não Ela nem liga pro choro das pessoas Você liga, Tom? Aqui tá Dá um pouquinho de pirulito Não, eu vi pirulito que ela tá dodói Dá um pouquinho de pirulito Nossa, ela deu uma babada Hum, que gostoso Agora é dela, Tom Não é mais sua E agora? Mas eu tô dodói Olha só o meu dodói Ah, o Tom Nela tem uma língua própria dela, né? Tem vezes que a gente entende Tem vezes que a gente não entende Tom Eu tô muito dodói Eu preciso de carinho Tá Beijinho Mas tem que limpar a boca do pirulito, né? Não tem Não precisa, Tom Ó Sabe como ela gosta de beijo? Passa o pirulito bem na boca Passa muito assim, ó Tom, Tom Isso, igual o batom Agora dá um beijo na Tatá Ela tá dodói Isso Eu também vou dar Dá mais um Dos dois lados Será que eu tô com febre? Tom, você tá doente também ou não? Tá O que que você tá de doente? Eu tô doente Dodói, tá com tosse? Não É bem É, então tá bom Ela melhorou Melhor Você melhorou? Então tá bom Ou sabe o que é legal? Que o último vídeo que a Tom apareceu aqui no canal Ela não falava nada, né? É Ela só, tipo, gesticulava Agora ela fala mais que nós Olha aqui Olha esse chiclete Que gostoso Você vai querer? Vai? Então tá bom Ó Eu vou pegar metade E você come metade, tá? Tô com fome Ó o pozinho Tem a língua aqui Não, não Ó, que gostoso Gostoso Hummm Tá bom Então assim sim Tá Você não quer mais um pouquinho? Vê que gostoso Tom Tom, manda um beijo pro pessoal assim, ó Tchau Fala assim Deixa Deixa O Vai E E E E Se inscreve Escreve E fala assim A Tatata Dodói Dodói E o João também E a Gabi também Mamãe E como que é seu nome? Jaiá Né O que vocês acham de sermos pais da TomTom por 24 horas? Comenta aí O que vocês acham de sermos pais da TomTom por 24 horas? E o que vocês acham de sermos pais da TomTom por 24 horas? E o que vocês acham de sermos pais da TomTom por 24 horas? E o que vocês acham de sermos pais da TomTom por 24 horas? E o que vocês acham de sermos pais da TomTom por 24 horas? E o que vocês acham de sermos pais da TomTom por 24 horas? E o que vocês acham de sermos pais da TomTom por 24 horas? E o que vocês acham de sermos pais da TomTom por 24 horas? E o que vocês acham de sermos pais da TomTom por 24 horas? Obrigado.